A questão dessa aula, essa é mais direta, mas de novo o aluno vai ter que saber um valor que alguns filórios já cobram, mas não acho legal ter que saber de cor também, acho desnecessário. Acho mais importante o aluno saber o conteúdo, saber aplicar as técnicas, não ficar decorando o valor quebrado de numérico, mas enfim. O EMA 2022, o triângulo de sinalização, também chamado de dispositivo de sinalização luminosa e refletor de emergência, é um item obrigatório em todos os automóveis de uso fundamental para avisar aos outros motoristas quando há alguém parado logo à frente, evitando assim acidentes. Então, é esse triângulo aqui que reflete a luz do farol, se for à noite, a luz do farol do carro que vem atrás reflete, dá um brilho diferente, fala, opa, tem um carro parado na pista, então você coloca esse triângulo a uma certa distância do carro para dar tempo para o cara desviar e não bater no celular, de preferência não bater no triângulo também. Mas antes bater no triângulo do que no carro. A ideia é que você avise os carros que estão vindo de que você está parado ali na pista. Então, você coloca esse triângulo em pézinho ali, que quando o carro estiver chegando perto vai refletir a luz do farol dele no rosto do motorista e ele fala, opa, tem um triângulo ali e ele desvia. Esse triângulo de sinalização é previsto em lei pela resolução do CONTRAN nº 014-98 e suas especificações técnicas constam na resolução nº 127-96. É texto da UEMA que tem um monte de informação irrelevante. Mas é legal, historinha aí para você aprender coisas. Trata-se de um triângulo, agora vem a parte mais relevante, trata-se de um triângulo equilátero. Acho que essa é a parte mais importante. Trata-se de um triângulo equilátero, vermelho, com dimensão de 50 cm de lado e 5 cm de espessura. Eu não vou precisar da espessura porque ele vai querer só a área, você vai ver. Na parte vermelha, conforme a resolução nº 37-01 do MERCOSUL, que estabelece o padrão de triângulo de segurança, conforme o modelo. Para construí-lo, é necessário conhecer a medida de sua área para aquisição do material específico. Eles vão fazer aqui a área e depois eles recortam essa parte do meio aqui. Consideremos que o referido triângulo fosse confeccionado completamente com material vermelho, ou seja, sem orifício interno. Então, eu vou pensar que ele não tem esse orifício interno, ele vai ser todo vermelho aqui, não vai ser recortado aqui. Nessas condições, a área total... Então, isso aqui facilitou a nossa vida. A área do triângulo, considerando apenas a medida do lado, corresponde em cm² a... A única coisa que eu tenho que saber aqui é como se calcula a área de um triângulo equilátero. Ele pode ser calculado... Isso aqui cai bastante, você acaba memorizando essa fórmula. Claro que, como um triângulo qualquer, ele pode ser calculado com base vezes altura sobre 2, mas existe uma equação para a área do triângulo equilátero que usa apenas o lado, já que os lados são iguais. É, inclusive, fácil de deduzir. Depois, você pode brincar e deduzir. Base vezes altura sobre 2. E você calcula a altura em função do lado. A base é o lado e vai ficar tudo em função do lado. Mas eu vou colocar aqui, ele é o lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Acho que vale a pena. Você acaba memorizando naturalmente, porque cai muito. Pronto, essa questão é mais direta. Mas, de novo, vai ter uma conta que eu achei um pouco desnecessária. Não tanto que nem a questão anterior, mas tem. Então, eu vou colocar a equação aqui. Como ele quer em cm², eu vou usar o lado em cm. Vai dar 50². raiz de 3 sobre 4. Aqui, uma dicasinha para facilitar a simplificação. Eu vou escrever 50² como 50 vezes 50. E vou escrever o 4 como 2 vezes 2. Fica mais legal. Porque aí simplifica aqui. Com a prática, sem usar calculadores, você começa a ver isso. Não é que eu fiquei pensando. Você bate o olho. Ah, 50² aqui é 2². Vou quebrar em duas frações. Fica mais fácil. 25 vezes 25. É um quadrado que a gente vê muito. Que é 625. 625 é 25 ao quadrado. Vez raiz de 3. Para mim, a resposta tem que estar assim, tá? Num vestibular legal. Só que aqui, as opções estão numéricas. Então, eu vou ter que arredondar. Ele está supondo que o aluno saiba de cor que raiz de 3 é aproximadamente 1.7. Parece que a Uema gosta que você saiba ficar chegando em valores aproximados de raiz. Beleza, tem que treinar isso, então. Mas são poucos vestibulares que exigem essa super habilidade aí. Então, você vai fazer 625. Então, é aproximadamente 625 vezes 1.7. Eu já fiz essa conta. Pode dar pause e fazer você ir para treinar. Vai dar 1.062,5. Só ver se eu não errei, né? Porque é total um disto diferente. Deixa eu ver essa conta de novo. Vou fazer aqui com vocês. Vai, só para confirmar. Vezes 1,7. 7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 2, 14. 17. Vai 1. 7 vezes 6, 42. 43. Como é 1 aqui, agora repete. Vai ficar 5, 2, 6. 5, 7 com 5 dá 12. Vai 1. É 6, 10. Uma cada decimal. 1062,5. Está bom. Centímetros quadrados. Como eu fiz um arredondamento, você pega o valor mais próximo aqui, que é o 1082,5. Marca. 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 Marca.